Meio dia 19, voltamos a falar sobre o famoso toque de recolher. Tá funcionando? Vamos saber da avaliação da Polícia Militar? Qual é a visão da PM com relação a essa nova restrição? Como será o trabalho nas próximas noites? Vamos então conversar com ela. Sara Medeiros já está conosco. Sarinha, por gentileza, quais são os resultados, afinal, desta nova determinação, o chamado toque de recolher, hein, Sarinha? Oi, Sérgio. Pois é, viu? A Polícia Militar faz um balanço bastante positivo, porque foram poucas as ocorrências, uma aqui na capital, outra no município de Nossa Senhora do Socorro, uma em Monte Alegre e também no município de Tobias Barreto. Ou seja, para um estado com 75 municípios, é realmente um resultado bastante positivo e a gente fica feliz em saber que as pessoas estão aderindo. A gente vai conversar agora com o assessor de comunicação da Polícia Militar de Sergipe, o Coronel Fábio Machado, Boa tarde, Coronel. Foi uma noite de muito trabalho, mas ao mesmo tempo vocês fazem esse balanço positivo, né? Porque as ocorrências tiveram, mas em número bem pequeno, né? Boa tarde, Sara. Boa tarde, Sérgio. De fato, foi uma noite de muito trabalho e esse trabalho irá continuar de forma permanente, mas a gente avalia de forma positiva. A gente percebeu que a população, houve uma adesão, uma aceitação e mais que isso, uma pacificidade. A gente pode constatar em louco que as pessoas se dirigindo para as suas residências após terem trabalhado ou terem sendo atendido na urgência. Isso que a gente espera da sociedade, essa colaboração. Essas ocorrências que a gente teve como registro, né? Vamos detalhar o que aconteceu. Uma aqui na capital, no bairro Gentimana, essa especificamente, o que aconteceu? Pronto, na verdade, nós tivemos aqui na Grande Aracaju duas ocorrências de desacato. Uma no bairro Gentimana, como você acabou de mencionar, onde foi o crime de desacato. No bairro Gentimana foi uma mulher que estava com um grupo de pessoas ingerindo bebida alcoólica, ela estava alcoolizada, ao ser orientada para ir para a sua residência, a mesma acabou desacatando a equipe policial. Lembrando que o crime de desacato, a pessoa pode ser detida até dois anos de detenção. Então, ela foi conduzida à delegacia. O outro caso de desacato ocorreu no município de Nossa Senhora de Socorro, onde, desta vez, um cidadão que também estava, observe que os dois casos são semelhantes, estava embriagado, acabou também desacatando a equipe policial. E foi conduzida a delegacia para as medidas cabíveis. Lá no município de Tobias Barreto, também teve condução à delegacia, também pelo mesmo motivo, desacato às autoridades e também desacato, desrespeito, melhor dizendo, ao decreto. No interior do estado, houve uma situação diferente. Em todos os municípios do interior, nós tivemos só dois municípios que teve incidentes. Um foi em Tobias Barreto, onde sete pessoas foram conduzidas por desrespeito, não por desacato, mas por desobediência, infringindo o artigo 268 do Código Penal, que pode ser detido até um ano. E o outro caso, que nós só tomamos conhecimento, aproveito a oportunidade de chamar a atenção da sociedade, foi a questão da denúncia anônima. Tivemos um caso em Monte Alegre, onde, através de uma denúncia anônima, foi nos informado que estava acontecendo naquele município, num sítio, tipo uma chácara, um evento particular, ou seja, uma festa, onde havia várias pessoas aglomeradas, ou seja, as pessoas estavam comemorando, sabe-se lá o quê. Então, a Polícia Militar foi até o local, encerrou a festa, obviamente, e fez a condução de quatro pessoas para a delegacia. O senhor tocou nesse ponto bastante importante, porque a gente também recebeu vídeos na nossa redação, de pessoas aglomerando em ambientes particulares. Então, assim, a população pode, sim, ajudar a polícia, ligando para o CIOSP, se perceber que, ao redor de onde mora, está ouvindo barulho de som, e uma possível aglomeração, mesmo que seja em residências, não pode, né? Exatamente. Pode e deve, porque a Polícia Militar, ela não é onipresente. Nós não temos como adivinhar o que está ocorrendo, principalmente, como você bem falou, um exemplo de festa particular, principalmente quando ocorre em casas de praia, de veraneio, chácaras, sítios. Se não houver essa participação da sociedade em nos informar, a gente não vai tomar conhecimento. Então, é muito importante, a gente está vivendo um momento difícil, a gente sabe que as pessoas estão aí aflitas, estão tendo crise de ansiedade, várias situações, mas é um momento de união. Estamos combatendo um inimigo que é invisível, que é o vírus, que pode matar todos nós, independente de classe social. Ô, Coronel, e durante essas abordagens que vocês fizeram aqui na capital, vou concentrar na capital essa pergunta, o que vocês encontraram? Pessoas que estavam se deslocando para os locais, as pessoas estavam realmente comprovando o motivo de estar na rua fora, além das oito horas da noite? Olha, a Polícia Militar, ela foi distribuída de maneira estratégica em todos os municípios, e aqui na capital, em todos os bairros, havia um reforço do policiamento. Nosso comandante, quando é Marconi, inclusive se fez presente, fez questão de estar presente, tanto para orientar a sua tropa, como principalmente para orientar a população. O que a gente percebeu, de forma feliz, foi justamente essa adesão da população. A pouca movimentação que havia nas ruas de Aracaju, a gente percebeu que mais de 90% daqueles veículos que foram abordados, tratava-se de aplicativo, que estavam levando pessoas após sua jornada de trabalho, seja no hospital, seja numa situação de atendimento clínico, e muitos veículos, motocicleta, no sistema delivery, que estavam levando algum tipo de alimento, o que é permitido. E outra situação que chamou a atenção foi justamente essas pessoas que eram abordadas, imediatamente apresentavam um tipo de comprovação, uma declaração, seja do seu patrão, que estava encerrando sua jornada de trabalho, por volta das 22 horas, 23 horas, o que estaria em tese infringindo o toque de recolher, porém estava justificando porque ela estava encerrando um serviço que era permitido, que era o delivery. Então é necessário a população entender e aquelas que necessitam nesse momento sair por algum motivo justo, que comprove para facilitar o trabalho da Polícia Militar e das Forças Tarefas que envolvem todos os demais ordens. E essa fiscalização, ela continua, né? Sim, ela vai continuar de forma permanente. Hoje teremos novamente, não só com o emprego da Polícia Militar, mas com toda a Força Tarefa que ontem ocorreu no município de Socorro, no município da Barça Coqueiro, São Cristóvão, onde está o envolvimento da Defesa Social, Procon, Vigilância Sanitária, todos imbuídos com o mesmo comum, preservar a vida de todos nós. Coronel, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, pela conscientização também, porque nas palavras do Coronel a gente percebe que além de informar, mas também vem junto, né, Sérgio, a conscientização de que a população respeita os decretos, que a população colabore, porque esse é um trabalho, esse enfrentamento à pandemia que tem que ser feito com todas as pessoas envolvidas. Nós, enquanto cidadãos, a gente também tem o nosso papel fundamental de respeitar as regras, de usar a máscara, de manter o distanciamento social quando necessário, manter também o isolamento social, só sair realmente quando for para trabalhar, porque é preciso, e resolver os problemas do dia a dia que a gente tem necessidade, ir ao supermercado, ir à farmácia. O momento agora realmente é da gente se preservar. A gente vai ter um momento de estar em família, a gente vai ter um momento de estar com os amigos, não é esse. É quando a gente estiver com essa pandemia sob controle. Sérgio. Sérgio. Sérgio.